Essa semana um cara tava abrindo algumas caixas revolver quando ele conseguiu o inimaginável, algo que não acontecia há alguns anos. Ele dropou uma Karambit 387 no CS. Galera, isso acaba de acontecer, eu fiquei de cara na hora que eu vi essa notícia. Eu tava no Twitter quando eu vi esse usuário tweetando que uma nova Karambit 387 com float 0.32 tinha acabado de ser dropada. E eu corri pra data base de skins de CS pra ver se era verdade e realmente tá aqui. Número 5, dropado um dia atrás na caixa, o float 0.32, uma nova Karambit top 1 do mundo foi dropada. Que doideira. Eu digo top 1, pattern do mundo, tá? Pras Karambits, que é esse pattern 387, tem 100% de azul e já gerei essa faca aqui dentro do CSGO pra gente analisar que espetáculo. Na moral, o cara acaba de dropar uma casa, mano. Já vou entrar em mais detalhes sobre essa faca aqui, quanto que eu acho que ela deve custar. Também vamos olhar ela no CS2. Mas antes eu tenho que comentar que a chance de dropar isso daqui abrindo uma revolver case é 1 em 1 milhão, 1 em sei lá quantos milhões. O inventário do jogador que acabou de dropar a faca tá privado. E pelo que eu fiquei sabendo, ele começou a jogar CS alguns dias atrás. Que doideira, é uma conta nova. Quanto ao preço dela, eu tenho certeza que é uma faca que vale bem mais do que meio milhão de reais. Ela é totalmente azul. É o pattern 387. Eu até fiquei interessado na hora que eu vi que essa faca aqui foi dropada. E aí E aí Uma 387 com folha. Uma float mais alto de 0.40 foi vendida uma semana atrás por 118 mil dólares. Essa aqui por ter um float ainda mais baixo, pode chegar até a 150 mil dólares. E ó galera, essa daqui é a Karambit 387 no CS2. A gente acha aqui uma iluminação interessante. A faca fica muito irada no CS2. Eu particularmente gostei muito das Blue Jams, tá? Acho que tem um estilo novo, um estilo próprio do CS2. Ela demonstra um pouco menos de desgaste, tá? Acho que parece mais clean. E fica muito linda, mano. 100% azul no CS2. Pelas informações que eu tive, porque eu já pesquisei um pouco, o dono que acabou de dropar essa faca já tá entrando em contato com alguns streamers e youtubers de CS Goda Gringa pra tentar vender de uma maneira tranquila, sem ser escamado. E apesar dele ser um player novo, ao dropar isso daqui, na hora ele percebeu que não valia pouco. E começou a realmente procurar pessoas que entendem mais esse mercado. No momento não tenho mais informações, mas eu sei que essa faca aqui é muito valiosa. E no mínimo ela valeria aí mais do que a última vendida com o float 0.40, né? Que foi vendida por 118 mil dólares. Essa tem o float 0.32, dá pra gente esperar que venda aí por 140, 150 mil dólares, por exemplo. E é uma faca insana, cara. Acho que a última vez que tinha dropado uma faca boa, desse jeito, uma Cano Beach 387, três anos atrás. Então assim, é uma coisa que não acontece tão fácil, mas que na Revolver Case pode dropar, assim como algumas outras caixas do CS. E é muito difícil, mas acontece. O que vocês acham que o dono da faca vai fazer com ela? Comenta aí embaixo. Se ele vendesse por, digamos que 700 mil reais, dava pra ele comprar um apartamento, dava pra ele comprar uma casa. E, na moral, ele dropou isso em um clique. Ele é acreditável. Uma caixa e ele dropa uma Cano Beach 387. Dá até vontade de começar a abrir caixas. Galera, a gente se vê na próxima. Que notícia doida, mano. Um abraço pra todos vocês. Tamo junto. Falou. O melhor crash de CS com 100.GG. Com 100% de bônus no primeiro depósito. Milhares de skins disponíveis. Use o cupom Lugin e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito. E todos os futuros depósitos têm 30% de bônus com o Lugin30. Link na descrição.